Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e tamo aqui no Dead Rising 4, continuando a nossa série E se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa seu like aí que ajuda demais o canal E me siga no Instagram que vai tá passando aqui embaixo e também tem um grupo aí no Discord, mano O link vai tá aí na descrição, chega mais pra gente já trocando uma ideia lá, beleza? E lembrando galera que esse vídeo foi tirado da live na StreamCraft, se você não me segue lá, já segue aí o primeiro link na descrição, beleza? Sai fora, mano Sai, 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 tô com um pedaço de osso ainda Tem que achar mais armas já Nossa, tá um corredor, esse aqui é o verdadeiro corredor, olha isso Mano, ele bate nos zumbis normal, que bicho é esse, véi? Loucura Ó o corredor vindo atrás de mim Vamos correr dele, ó o outro aqui E cá eu te dou um cascudo, nossa senhora, ele que tá me dando cascudo Olha esses corredor, galera Tu é doido, mano Vai, 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 sai do lado Entra aqui dentro Nossa, joga nele, joga nele, joga nele Arremessa Arremessa, mano Esse aqui é o escorredor bravo, viu? Isso, bate, vai, vai embora, vamos embora Vamos embora daqui Tá louco, mano E esse aqui é o verdadeiro corredor Nossa, sai, 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 véi Ó, o zumbi demais, mano, que tem nesse jogo Então o corredor... Opa Não tem um rastelo aqui, vai ser bom Olha, galera, eles gritando, mano É gritador, corredor Vai, 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 vai Preciso de um lugar pra ficar, mano Eu tenho que fugir desse escorredor Fora daqui Tem militares aqui na frente, eu acho Hostil Uns caras atirando aqui, mano Acho que tem militar ali no posto de gasolina Vai, vai Olha isso, mano Toma Não dá, mano É muito zumbi Não dá pra bater de frente com esses zumbis, não Bora Boa, eu tô com três de vida ainda Três vidinhas Na hora que a vida estiver mais baixa, a gente usa Eita, lasqueira Que isso aqui, mano Tem militares ali, mano Pior que eu tô sem arma Nossa, mano, olha esse corredor Vem cá, carnicinha Ele deve dar bastante útil, não dá não Toma Eu tô com o rastel batendo no corredor, galera Vai, 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 vai Que isso, mano Cara, esse zumbi corre demais Meu Deus Eu queria limpar a área segura que eu tinha indo ali na frente Só que eu tenho que caçar essa área segura Só que esse zumbi não me deixa em paz, mano E ele arranca a vida, viu Só tem dois ainda Olha as armas que eu tô Meu Deus Só um prazer que tá o ataque de limpeza Olha isso, mano Esse zumbi é louco demais Não sai do pé, não, gente Os caras ficam atrás mesmo ali, ó Na lojinha Vai, 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 vai Corre, corre, filho da mãe Ah, mano, tô com arma ruim Eu quero uma arma boa Nossa, ele me pegou de novo, velho Sai, carlinho Pistola, 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 pistola Nossa, só o militar aqui ainda Né? Demais, filho Isso, isso, isso Ajuda, ajuda, ajuda aí Pronto, galera Deixa esses distraídos Nem vou, mano Bater de frente com esses militares, não Vambora Vamos limpar aquela área limpa Depois de ter distraído esses corredores Pronto Deixa eles com os militares lá É fuga, mano Tem que dar é fuga nesses zumbis Tá louco Salve Cuscuzazedo Tamo junto, mano E aí, galera Muito obrigado, mano Quase 30k de likes aí Simbora Onde que é o abrigo? Ah, o abrigo é aqui na frente, ó Já achei, galera O abrigo Só que eu tenho que arrumar um jeito de entrar Nesse abrigo aqui Ah, talvez seja bom dar uma olhada Tem que arrumar um jeito de entrar nele agora Como é que eu faço pra entrar? Ah, mano Tem que achar a entrada do abrigo agora Nossa, mano Nem quero gastar munição com esses zumbis Não, porque eu tenho só 7 de munição A gente vai ter que tomar cuidado Aqui, ó Vai, 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 vai Aí, fecha, fecha, fecha Aí, galera É bom desse portão que ele fecha automático Vamos ver se tem muito zumbi aqui dentro É esse abrigo que a gente vai ter que fazer a limpeza Vambora Parece que não tem muito zumbi aqui, não Vem Vai fazer uma limpa, hein Presta a mança Caraca, olha aí que doideira, galera A gente congela, mano Essa é boa Extintor de send A gente congela os zumbis Ah, só que eles descongelam, mano Caraca, mano Tem pouco zumbi Mas tô custando eliminar Só tem mais um aqui, ó Pronto, parece que acabou Não, tem mais zumbis ainda, mano Será que tem um andar de cima? Ó, tem um zumbi bugado aqui, ó Tem um zumbi bugado, galera Bem na pilastra, mano Nossa senhora Eu tenho bomba, gente Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tem que tacar fogo neles Pronto, aqui em cima Pronto, aqui em cima já dei a limpa Mano, será que acabou os zumbis, galera? Calma, gente Sobrevindos estão gritando aqui, galera Nossa, são tantos zumbis Caraca, velho Vem cá Passa o rodo, passa o rodo, passa o rodo Vai lá, Frank Pedacinho de osso, bate Mano, eu tenho que fazer um A gente vai ter que Depois de eu fazer isso aqui Vamos procurar armas, galera A gente tá ficando sem armas aqui já Eu acho que agora acabou, né? Só posso Só vai dar concluído Quando eliminar todos os zumbis do abrigo Calma, gente Calma que eu tô Eita, tem mais zumbi ali Mano, é esse zumbi, galera Vou arremessar ali Pronto, agora vai dar Mano, eu consegui matar o zumbi bugado ainda Taquei fogo nele Ah, tem corredor aqui Tem mais zumbi Vem, corredor Vem que eu vou te tacar Marreta Vem Tem mais um, gente O abrigo aqui é grande Nossa senhora Tem mais zumbi aqui, ó Agora quer os corredor Marreta é boa Vai, vai, vai Nossa Sai de cima de mim Zumbi Toma Tamo junto Salve aí pro Augusto Mendes É nóis Aí, galera Conseguimos, mano Liberar esse abrigo E aqui é três andares Por isso que eu demorei, ó Aqui embaixo só tinha corredor Agora tá GG Vamos embora Eu tô com essa marreta aqui Ó o abrigo, galera Ó, mano Agora até tá de boa Ah, cadê os sobreviventes? Tinha um sobreviventes pedindo socorro? Deixa eu ver Ah, eles aqui, galera Tem como comprar? Mano, tem como comprar roupa, gente Não, essa roupa aqui Não, essa roupa aqui deve ser boa pra apocalipse, hein Não, quatro mil Ah, mas tá bloqueado Eu tenho muito dinheiro Eu tenho quarenta e cinco mil Mas tá tudo Tudo trancado, gente Vamos ficar com essa roupa aqui mesmo Você vende alguma coisa aí, fera Ó, os caras vendem os carros, mano Nem sabia que dava pra comprar isso aqui no Dead Rising Não, mano Olha esse carro aqui de apocalipse Caminhão é tona, galera Oito mil, mano Não sei, hein Você acha que eu compro um carro de apocalipse? Deixa eu ver o que esse cara vende Ah, isso aqui é armas, ó Venecedor de armas Ah, eu venho a comprar arma, gente Eu ia procurar na rua Mas eu venho a comprar agora Tem muita arma que tá bloqueada ainda O que é que precisa? Nível de refúgio quatro Deixa eu ver se eu tenho habilidades aqui Aí a gente já vê se eu consigo desbloquear alguma coisa Vamos lá, ne briga Eu tenho onze ainda pra desbloquear Estou liberando tiroteio Vou desbloquear aqui pra gente ficar bom de tiro aí Beleza Vamos gastando os pontos aqui Porque eu esqueço de gastar Porque senão eu vou zerar o Dead Rising 4 E não vou usar nenhum ponto desse aqui Eu nem tô lendo, mano Eu só tô desbloqueando Deixa eu ver Aumente a capacidade de recarga geral de munição de arma Beleza Tem essa aqui, ó Essa aqui é o quê? Pressione R Aproxima visão ao mirar com uma arma Já coloca Essa aqui Aumente a capacidade de carga geral de combinação de armas Beleza Aqui é a granada Aumente a capacidade de carga geral de armas Corpo a corpo Arremissáveis E empilháveis Não gastei só em arma, gente Só tem mais uma aqui agora Sobrevivência Tem um aqui, ó Que gasta umzinho só Quebrar objetos destrutíveis no mundo Agora pode gerar sucata Pode ser Pronto, galera Já usei todos os meus pontos de habilidade É nóis Pronto, galera Agora eu ia comprar armas, né Vamos ver se eu consigo comprar armas aqui na mão desse cara Pode ser até arma normal Porque eu tô sem arma nenhuma Vou comprar esse machadão aqui 750 Esse bastão de beisebol de metal Acho que ele é muito bom Porque eu lembro que eu tinha achado ele Vou comprar esse revólver aqui Beleza Arma de corpo a corpo Tem essa aqui de 5 mil Essa aqui Punho X Nossa, essa aqui tem, olha Machado elétrico, galera 7 mil, mano Eu vou comprar Porque eu tô com bastante de moeda ali Vamos lá Combo de longo alcance Essa aqui é bomba Besta explosiva é ótima Chuva de ácido Essa aqui é o que? Canhão de bazuca Lança peixe Metralhadora giratória de gelo Deixa eu comprar essa aqui então 7500 Pronto, gente Não vou gastar tanto dinheiro Que essas armas vão embora rapidão, mano Nossa Eu peguei Foi uma minigun Nossa, agora eu tô com as armas Ah, gente Esse machado aqui é pra arremessar, velho Achei que era pra usar Comprei um machado Achando que era um machado de usar Vambora Bora sair aqui do abrigo E salve aí Tamo junto, mano Samuka joga Far Cry 3, por favor Mano, eu nem tenho Far Cry 3 O único Far Cry que eu treino é o 4, Cuscuz Depois eu posso até trazer ele aí Vambora sair daqui então Passo pra sair daqui, velho Depois você viu, galera Que tem uns carros pra gente comprar Vai sair aí Bora, prontinho Vamos lá que eu já vou fazer um teste aqui, mano Com a nossa arminha nova Nossa, mano É bom o treino, hein Arminha é boa Eita, louco Virei um Thor agora, mano Aí eu curti, galera Melhor arma, mano Apocalipse zumbi Tu é doido, ué Deixa eu subir aqui no busão Pronto, galera Deu o objetivo principal Que a gente falar com o Ramond A gente falar lá com ele Olha esse tanto de zumbi, mano O que eu queria era matar esses zumbis Vamos fazer o poder do Thor aqui, ó No meio dos zumbis Vem, 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 vem Fazer ponto, gente Você vê que vai dar pra usar, ó Você tem que deixar isso Vambora Vem aqui no meio Vem aqui no meio Vem aqui no meio Nossa, e frita, hein Caraca, velho Vaza, hein Vai segurando nosso martelo de Thor Nossa, gente Já acabou Maravilha mesmo Não durou nada, mano Que isso, gente A arminha tá muito fraca Olha os militares que estavam aqui dentro Vem cá, militares Bora matar eles de uma vez Caraca, te dou um cascudo Caraca, te dou um cascudo, mano Já foi? Já foi Galera, e essa minigun de gelo, mano? Ó, com gelo ainda Tá louco, velho Só arma foda que tem no joguinho Bom que tem como comprar, né Eu não lembro se o Dead Rising tinha como comprar Voe, amigo passarinho Voe Que jogo é louco, galera Tem essa lojinha aqui Simbora Mas estão em busca de armas, hein Mano, tem uma boate aqui Tá até funcionando a boate O Projeto ali, eu acho Galera, eu tinha pegado o Projeto, não tinha? Tá mostrando aqui que tem um Projeto Ou tem um Objetivo aqui embaixo Ah, é o Sobrevivente pedindo ajuda Cadê o Sobrevivente que tá pedindo ajuda aqui? Vamos ajudar ele de uma vez Calma, filhote, eu tô indo aí Onde o cara tá? Nossa senhora, menino Como é que eu vou ajudar o C? Pega, pega, pega Salvei o C, viu? Congelhando esses nimbis pro cara, galera Nossa, já foi, gente E aí, F? Pra me dar recompensa Galera, eu tenho que pegar a recompensa com ele Cadê a recompensa? Ei, fiote, eu quero a recompensa, caralho Galera, não deu recompensa, não? Ué, mano, achei que ele ia me dar recompensa De alguma coisa Ah, ele deu aqui, ó Ih, eu matei de explosiva Cuidado, hein, F? Você vai morrer, hein Vai morrer, mano Peraí, galera, deixa eu abrir a porta pra ele Abre aí, entra aí, mano Vai lá, ó Não quer nem entrar aí Entra lá pra boate Entrou lá pra boate lá fora Uh, tirou foi a pó Vambora, galera Mano, agora que a gente tem que... Vamos fazer o objetivo principal? Fale com... Ramond Vamos embora E aí, mano, vocês vão... Ai, fica tirando ninguém ainda, filha da mãe Vem cá que eu vou usar minha marreta no cês Vocês dão sorte que eu tô sem minha... Meu negócio do Thor Peraí, galera Eu tenho que pegar munição desses caras Vem, 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 vem cá com o idiota Vem, vem cá com o idiota Vem, comando eu ser expracionado Filézinha, mano Mano, eu não quero mais esse osso Galera, como é que eu faço pra atirar esse osso? Vambora, essa arma aqui Deixa eu ver qual arma que eu tenho Tem como fazer combo aqui? Não, não, não Precisa não, precisa não Quero perder minha metralhadora pra fazer combo, não X, você solta, eu acho Peraí, deixa eu ver, galera Eu tenho que arrumar minhas armas, mano Eu não tô conseguindo arrumar minhas armas aqui, não? Cadê? Isso aqui é o quê? Mano, esse jogo tem como pegar praticamente tudo que tem no mapa Por isso que dá uma confusão Que é que eu peguei bola de sinuca sem querer Ah tá, o X solta o item mesmo Valeu aí, galera da live Vamos ver o que eu não quero, né, mano? Essas bolinhas aqui eu não preciso, velho Deixa eu soltar elas aqui, ó É isso aí, já solta o item O que mais que eu não vou querer? Essa mão eu não quero Pronto, gente Já tirei as armas aqui, eu não queria Pra ver se eu consigo pegar mais armas aqui Vamos ver o que que tem Não tem mais nada Só tem esse osso, eu não quero esse osso Vambora Beleza, eu dei uma arrumada nas armas Bora, 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 bora Beleza, bora fazer o nosso objetivo principal aqui Salve pro Rafael Silva Tamo junto, Rafael Silva Tem mais cara aqui dentro ainda, velho Tem gente atirando aqui, mano Tô escutando os barulhos de tiro Vamos embora Pior que meu carinha cansou, mano Pior que meu carinha só cansa na hora errada Pior que tem nem um carro, né, pra gente pegar Não consigo pegar um carro aqui Salve Danilo Cardoso Tamo junto, Danilo A gente só acha um carro aqui, ó Acho que esse carro aqui vai dar pra entrar, ó Aí, deu pra entrar Ó o carrinho velho, mano Aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí se você gostou Se inscreva no canal se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui! E aí E aí E aí E aí E aí